A parceria entre Fecomércio, Sesc, Senac e Shop Tour é para possibilitar novas informações para você, empresário, e para você, trabalhador. A próxima entrevista é com o gerente executivo do 5 Peças, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos no Estado do Paraná, Sr. Genésio Francisco Guariente. Acompanhe. O 5 Peças é um sindicato patronal, ele é voltado para o segmento automotivo, com exceção de concessionárias e oficinas mecânicas. E é um sindicato que foi fundado há quase 60 anos e a nossa atividade é tentar ajudar o mercado. O 5 Peças, há sete anos atrás, ele criou uma cooperativa de crédito exclusivamente para o mercado desse nosso segmento. Ele foi criado com o objetivo de diminuir custos financeiros das empresas, porque um dos grandes fatores que conspira contra resultado é exatamente essa dificuldade que as empresas têm de fazer negociações com os bancos. Nós, o 5 Peças, está exatamente no momento muito preocupado, nós estamos disponibilizando hoje treinamentos, nós estamos nos voltando ao segmento para tentar melhorar a gestão administrativa e financeira das empresas, enfim, para dar uma outra, talvez uma outra perspectiva e tornar o mercado mais saudável. O mercado está aí, o mercado é bastante promissor e as empresas estão com dificuldade. É isso que nós estamos querendo encontrar e ajudar. Nós temos uma parceria muito forte com a Fecomércio, uma vez que o presidente da Arcipiana, ele foi um dos presidentes do nosso sindicato, conhece bem a nossa problemática, então nós estamos nos acercando muito com a Fecomércio. E disponibilizar o SENAC, que é uma grande fonte de treinamentos, e além de outras tentativas que a gente tem feito. Nós estamos lá na Rua Anifranc, 32-23, no Boqueirão. O nosso expediente é das 8h30 às 17h. E nós estamos ávidos de receber visita, nós ficamos muito felizes que nós nos ocupemos quase todo o tempo para discutir com os empresários os seus problemas, para que a gente, inclusive, consiga definir diretrizes e tentar ajudá-los. Se você se interessou e precisa de outras informações, pode acessar o site 5opeçaspr.com.br ou então ligar no telefone 3213-3550. É pra você, aproveite esse canal de acesso, Fecomércio, Sesc Senac e Shop Tour.